As maçãs Envolvem os corpos nus Nesse rio que corre Em veias mansas Dentro de mim Anjos e arcanjos Não pousam neste éden infernal E a flecha do selvagem Matou-me o abismo Quieta a serpente Se enrola nos seus pés É Lucifer Da floresta Que tenta Me abraçar Vem amor Que um paraíso Num abraço amigo Só irá pra nós Sem ninguém nos ver Prometo a Meu amor macio Como uma flor Cheia de mel Pra te embriagar Sem ninguém nos ver Tragam luvas negras Tragam festas e flores Tragam corpos e dores Tragam incisos odores Mas tragam Lucifer pra mim Em uma bandeja pra mim Estrela Tragam incisos odores Tragam incisos odores Nesse rio Tragam incisos odores Tragam incisos odores Obrigado.